A gargalhada mais icônica do cinema está de volta, e ela não estará sozinha. Lady Gaga chega para dar voz a Harley Quinn e estrelar junto com Joaquim Fênix, Coringa, Delírios A2. Eu sou Otton Valgas e hoje é dia de rapidinhas no cinema. Na trama, a gente acompanha o julgamento de Arthur Fleck com seus crimes como Coringa, ao mesmo tempo que nos é apresentado seu romance com Lee, vivida por Lady Gaga. Eles se conectam através da música de tapia, dentro da instituição Arkham, com Lee tentando trazer o Coringa de volta. Subvertendo mais uma vez a ordem dos filmes do gênero de super-heróis, o Dr. Todd Phillips traz cenas de um musical no seu mais novo longa. Em entrevista, Joaquim Fênix contou que a ideia surgiu em um sonho, onde ele interpretava o Coringa cantando. O filme mantém a atmosfera sombria de Gotham, com fogo, explosão e muito caos. E aí, você acha que essa dupla deu match? Coringa, Delírios A2 estreia nos cinemas brasileiros dia 3 de outubro. Já me conta aqui nos comentários o que você achou dessas cenas e encaminha esse vídeo para todo mundo que você sabe que está aguardando ansiosamente por essa sequência. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio de Rapidinhas do Cinema. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri